E o apresentador e humorista Danilo Gentili resolveu questionar, desabafar e dizer tudo o que pensa para a Tabata Amaral. Ele falou tudo, sem papas na língua. Exatamente, pé de pano. Sem mais delongas, utilizando a sua rede social X, rede social aí do Elon Musk, o Danilo Gentili disse aqui em seu perfil, arroba Danilo Gentili, o seguinte, abre aspas, Olá, Tabata Amaral, aí marcou ela aqui, né? O que acha da agressão do filho do Lula contra uma mulher? Quando um comediante conta uma piada, você acha um horror e denuncia no MP. E agora, com essa agressão, pretende denunciar? O que pretende fazer a respeito? Conta pra gente, disse o Danilo Gentili. E a Tabata Amaral se manifestou. Exatamente, pé de pano, ela se manifestou e disse o seguinte, no seu perfil, arroba Tabata Amaral SP, né? Aqui na rede social X, falou o seguinte, abre aspas, A mulher deve ser imediatamente protegida. Se comprovada a denúncia, espero que não haja nenhum tratamento especial e a lei seja seguida em todo seu rigor, independentemente de quem seja o agressor ou a que família ele pertença. Disse a Tabata Amaral, que compartilhou aqui a notícia da Serena em Brasil, onde fala ali, né, na notícia da Serena em Brasil. Filho de Lula é acusado de agredir e abusar psicologicamente da companheira. E o Danilo Gentili respondeu isso aí. Ele falou o seguinte, abre aspas, Mas você vai abrir denúncia contra ele no MP ou agressão em mulher não é motivo suficiente pra isso? Perguntou. Porque veja bem, quando um humorista contou uma piada, você o denunciou no MP. E aí? Questionou a Tabata Amaral. Parece que você ainda vai dar muitos capítulos. É verdade, pé de pano. E qualquer novidade, a gente traz pra vocês aqui no canal. Mas e você que assiste esse vídeo? Qual a sua opinião sobre tudo isso? Deixe sua opinião nos comentários, quero saber. Curta, comente, compartilhe. E até o próximo vídeo. Cabo!